Oi Rosa, tudo bem? Eu gostaria de saber do novo tratamento para DPOC Trimble. Olha Rosa, o Trimble é um nome comercial, né? É o nome comercial de uma associação de medicação, que é um corticóide inalatório mais um bronquilatador. É muito conhecido essa associação, né? Essa terapia dupla de corticóide inalatório mais bronquilatador e é utilizado em quadros de asma, de DPOC em geral. Tem muito mistério em relação a isso, tá? Tem muitas medicações semelhantes a ela, que funcionam da mesma forma, aonde você tira o processo inflamatório do bronquio e também você faz com que o bronquio, ele aumente seu calibre e melhore a capacidade pulmonar do seu corpo em responder à crise do bronquospasmo, à crise da inflamação do bronquio, entendeu? É importante você levar o tratamento a sério, até porque nós sabemos que se for uma asma, você pode desenvolver um chamado quadro de remodelamento bronquio e o remodelamento bronquio nada mais é do que você substituir o tecido normal do bronquio por tecido cicatricial. Ou seja, o bronquio ele fica mais espesso, ele fica com menor elasticidade e consequentemente ele acaba tendo um efeito restritivo no seu pulmão. Então você, além de ter uma questão obstrutiva, onde o bronquio diminui de tamanho, você acaba também tendo uma ação restritiva, não conseguindo ter uma elasticidade adequada do pulmão e consequentemente uma melhor respiração. Então tem que levar a sério o tratamento que o médico prescreveu e certamente fazer as provas de função pulmonar para ver como é que está indo a evolução dessa questão. Sempre analisando também outras regiões do corpo, como o nariz, o seito da face, lembrando que o alergista ele olha o paciente de uma forma mais holística. Um bom alergista é um bom clínico, então a gente nunca pensa somente no órgão, a gente pensa em um sistema. E você tem que analisar o sistema todo do seu corpo porque eles se intercomunicam e esses sistemas alterados podem estar piorando o sintoma naquele órgão. Por exemplo, você tem um quadro de rinite crônica, uma rinite crônica que evolui para o sinusite, a sinusite evolui para um problema chamado gotejamento pós-nasal, e o gotejamento pós-nasal, por sua vez, leva ao bronquio espalho mágico. Além disso, esse gotejamento pós-nasal a gente engole, ele bate no estômago. A gente acaba engolindo esse, que nós somos ocidentais, não é? Não que a gente seja mais educado ou menos educado, é uma questão cultural. Os orientais chineses, eles escarram muito, não que eles sejam mal educados, mas porque eles aprenderam que não devem acumular nenhum fluido corporal durante muito tempo dentro do seu corpo. Isso é uma questão de aprendizado milenar da medicina tradicional chinesa, que diz que você não deve acumular fezes, urina, catarro, seja o que for. Então, eles acabam também não acumulando muito tempo o catarro e acabam cuspindo. Mas o ocidental não. O ocidental tem algum catarro e ele não vai cuspar no chão. Isso é uma questão de educação nossa. Se nós sejamos mais educados ou menos educados, vai depender do ponto de vista cultural. A gente precisa entender isso e respeitar a diversidade. Mas esse catarro, quando a gente engole, ele aumenta a hiperacidez gástrica e essa hiperacidez gástrica, por sua vez, aumenta o refluxo que piora a asma. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Existem alguns remédios para pressão arterial também que pioram o quadro respiratório. Não em todo mundo. É uma pequena parcela, mas é uma realidade. Como os inibidores da enzima conversora da agiotensina. A gente tem que analisar de uma forma mais holística, tá bom? Um abraço, Rosa. Obrigado pela sua pergunta. A gente tem que analisar de uma forma mais holística.